A bola fica nas mãos do Dudu, que tenta surpreender o goleiro e quase marca o primeiro gol. O Paulo conversa com seus companheiros. A jogadação do Serginho, carrega a chance do chute, defesa! Ombro Pro 5 Bump, além da retorna. Gol, Renatão! É do Atlântico! Rodriguinho, o toque, a defesa, abre uva. A chave aí, o Gê, a finalização! Gol! Gol, o Gê! É do Pato! Rodriguinho joga a bola na direita, Luciano, ele pode bater para o gol. Preferiu o passe, o toque na trave! O Sinônia faz o gol. O Gepé no meio do caminho ali, que acabou afastando na trave! Deixou o Serginho no chão. Gê bateu para o gol, João Paulo! Olha a jogada do André aí, deixou o Serginho na sala. Luciano, recebeu o Sinônia e bate! Defesa do João Paulo! Agora, né, do Luciano e do Sinônia. Rodriguinho recebeu. Deu o passe para o Sinônia, ele está na frente do goleiro, caiu! O Gordo disse, olha lá, o Serginho muito longe, olhando, olha. De virar o jogo o Pato, parte o Sinônia, perna à esquerda, ele bate, João Paulo! Olha, foi bom! Perdeu a bola para o Luciano, tem espaço, camisa 7, ele encontra o Sinônia, João Paulo! Perdeu o João Paulo, hein? Exatamente isso, cara. O Júdi para o gol! Siroê é do Pato! Para virar o jogo para a equipe da casa! Vai comendo bem o Mazeto, carreca o camisa 7, vai fazer um lindo gol! Gol! O Mazeto é do empate do Atlântico! Faz dancinha, celebra, toma uma vaia, mas consegue o empate, equipe de Leixir. Jogo segue, Luciano, bate para o gol de João Paulo! O Jair não entrou como ele gostaria, mas ele abre a defesa. Olha o Serginho chegando para a finalização, o Dudu! A chance agora é o Atlântico. Farinha, o passe para o Eric, o chute, defendeu o Dudu! Ó o Rodriguinho aí, ó, puxou para a pera direita, ele bate! Gol! Rodriguinho! É do Pato! Faz ali a antecipação, André. A bola sobra para o chute! Gol! O Luciano é do Pato!